Oi gente, tudo bem com vocês? A minha Glambox marinheira chegou hoje. Vamos abrindo aqui para mostrar os produtinhos para vocês. Essa aqui é a notinha. Esse daqui é um panfletinho que veio com essa amostra aqui, ó. Veio com essa amostra dentro. É um living, anti-ressecamento e frizz. Próximo produtinho é esse shampoo. Bye Bye Frizz, liso natural. Code é o nome? Code City. Próximo produtinho é esse Protex, pequenininho. Eu gosto, o outro eu já usei, que veio também. Esse aqui é uma máscara da Amandie de coco. Hidratação e suavidade. Esse esmalte eu vou pintar hoje, ó. Tô sem esmalte nenhum, da Bati. Bem bonita a cor. Esse spray aqui, eu troquei pelos meus glampoints. Ele é... Veio dois lenços de limpeza facial e um é de maquilante. Esse aqui é de aloe vera e esse é de camomila, da Barbie. Super fofo. Veio aqui também cápsulas de suplementos de vitaminas e minerais para os cabelos. Para deixar os cabelos fortes. E aqui é um panfletinho do shampoo. O Glambox arrasou esse mês. Esses foram os meus produtos. Adorei novamente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique no joinha se gostou. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos. Tchau.